Gaúcho Gaúcho que gosta de festa Pra se divertir Não escolhe dia Desconvido pra ir no bandango Que tem no rodeio lá em vacaria Vai ter ginecada Toneio de laço Com curso de trova Também sapateio Tem muitos gaiteiros e declamadores Tocando e cantando Raiz como meio Eu também vou pra vacaria Ver as lindas prendas que tem no rodeio Tem muitos gaiteiros Toneio de laço Tem dias Evan Enquanto Bom Tão Pon E o grande prepare que o povo para reviver a tradição do pago Convidamos ao mundo inteiro pra comer churrasco e tomar mate amargo Estamos de braços abertos para receber o povo estrangeiro Que vem visitar a bacaria, apreciar o rodeio do sul brasileiro Vai ter um torneio de laço de amor, bandango e festança de noite e de dia Olhares de prendas de noca bonita, não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração cabordeiro vai ser violado lá em bacaria Quem não tem coração cabordeiro vai ser violado lá em bacaria